A Isadora é uma menina cheia de amigos. Eles se juntaram para fazer uma surpresa para ela. No peito estava a foto da adolescente que sobreviveu a uma das tragédias mais tristes de Goiânia. Uma guerreira de verdade. As amigas estavam com faixas e cartazes para recebê-la. Amigos são anjos que nos deixam em pé, quando nossas asas se esquecem como voar. Vai ser como um incentivo para ela continuar, porque mesmo ela estando em uma cadeira de rodas, que os amigos dela vão, é como se eles fossem as pernas dela para ela continuar a andar. Eu acho que a gente tem que ajudar ela muito, porque assim, ela precisa, né? A família inteira ali, prontinha para encher a Isadora de Amor. Todo mundo gosta dela e ela é humilde demais com nós. E eu, para mim, ela é a corda do meu coração. O importante é que ela está viva. É o que nós sempre falamos. Até o meu filho, que é o pai dela, fala assim, eu prefiro carregar no braço direto, mas viva. Eu gosto muito dela. Vai dar tudo certo, eu estou torcendo por ela. E a surpresa foi muito bem pensada, viu? Os pais saíram com a Isadora para dar uma voltinha, enquanto o pessoal montou a festa. Teve bolo, salgadinho, e quando estava tudo pronto, a família chegou. Aí foi só emoção. Isadora! 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 E ela tem que ser aplaudida mesmo. A Isadora teve alta do hospital depois de 54 dias. Saiu cercada de amigos e com direito a um show particular do ídolo dela, o Israel Novaes. A reabilitação ainda não terminou. Existe um plano de tratamento para o paciente que tem lesão medular, para a pessoa que tem lesão medular, que é em torno de um ano. E isso envolve o tratamento fisioterápico, terapia ocupacional, psicologia e toda a assistência necessária que o quadro requer. A Isadora está feliz da vida porque está em casa. E mais feliz ainda por ser recebida desse jeito. Foi uma enorme surpresa. Não imaginava. Ela conta que sonhou muito com esse dia. Todo dia que a doutora passava, eu perguntava para ela se ainda estava demorando, se ainda ia demorar. E até que chegou o dia que eu perguntei para ela se tinha previsão de alta e ela chegou e falou Nossa, foi o melhor dia para mim de todos. A Isadora já ganhou beijo, abraço, já ganhou flores e um monte de presente. Eu quero saber o que você quer ganhar agora. O Natal está chegando aí. O que você pediria? Eu estou na expectativa de ganhar um celular novo. Um celular novo para poder alimentar suas redes sociais, porque eu sei que você está super famosa. Sim, ficar passando minhas fotos, porque eu nem gosto de fotos, imagina. Se ela vai ganhar o celular, a gente ainda não sabe. Mas que os pais ganharam o maior presente da vida deles, isso com toda certeza. Foram tantas orações, foram tantos pedidos, tantas mensagens, que diante de tudo isso, eu digo que tem mais pessoas boas do que ruins. Eu estou alegre, eu estou contente demais da conta, porque eu pedi no dia 20 de outubro, quando eu cheguei lá no Hugo, que eu fiquei sabendo já que ela está só por Deus mesmo, que a mão do homem não vai levantar ela, eu disse não, mas Deus é que urge o homem. Então ela vai levantar, no tempo dele, não é no tempo de nós mortais não, no tempo de Deus. A família recebeu muito carinho nesse tempo todo, incluindo o das famílias de outras vítimas. Os pais de João Pedro Calembo, morto na tragédia, foram dar um abraço em Isadora e nos pais dela. A mãe de João Pedro não conteve a emoção. A vida dela hoje para a gente é motivo de alegria, nós estamos felizes por ela ter retornado, e eu ganhei uma sobrinha. Está sendo muito importante hoje a nossa presença aqui para ela, e a gente está muito feliz de estar aqui também. É hora de recomeçar. A família de Isadora está adaptando a casa para a cadeira de rodas, um banheiro novo e rampas de acesso. Já está assim praticamente respaldado, e agora falta uma rampa aqui, outra lá no fundo, e algumas coisinhas aí também. A Isadora está forte e confiante para seguir em frente e lidar com a nova condição. Até porque ela está cercada de amor, e amor fortalece, e ainda cheia de motivos para agradecer. E agradeço muito a Deus por ter me dado uma vida nova, muito. Dia 1º você faz aniversário e dia 20 de outubro de novo? Aham, nasci de novo.